Música Fraiburgo, terra da maçã, iniciou também hoje a colheita da maçã, Marquinhos. Evandro, mais uma vez iniciamos a colheita da maçã aqui em Fraiburgo, um espetáculo da natureza, o fruto colhido direto do pé. Muitas pessoas vêm para cá justamente para conhecer o famoso fruto do pecado, a maçã. Colhida direto do pé é um fruto fresquinho. E é também um turismo de experiência vir colher a maçã no pé. Ah, com certeza, trazendo aí gente de todo nosso Brasilzão e também de fora, né? E como o Marcos falou, é um fruto do pecado delicioso, né? Então, venha para Fraiburgo, comecei a colheita, venha, traga a sua família, seus amigos e venha participar dessa colheita aqui e levar o fruto para casa. Um turismo de experiência, Marquinhos. Esse turismo de experiência que a gente recebe as pessoas, principalmente nesse período agora de janeiro, de regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, até da Bahia vêm pessoas para Fraiburgo para conhecer a maçã, conhecer de onde vem esse fruto. E a experiência realmente é colher esse fruto direto do pé, tirar, sentir o sabor dessa maçã colhida direto do pé. Que delícia comer uma maçã direto do pé! É incrível! A gente só vê quando sente, quando as pessoas falam. Já aconteceu de pessoas chorarem, Evandro, aqui no pomar da maçã, por conhecer o pé da maçã. As pessoas imaginam que é uma árvore gigantesca. E quando chega aqui e quer ver toda essa frutinha juntinha, bonitinha, as pessoas ficam encantadas. O período vai agora, em 1º de janeiro de 2020, até quando? E aproveitando também, já deixar o convite, né? Para virem colher a maçã aqui no pé, saborear um fruto colhido fresquinho na hora. A colheita da maçã inicia em 1º de janeiro, com a colheita da maçã Condessa, que é o melhoramento da gala. Em fevereiro, nós temos a gala nacional, a Xerri Gala, e também a Gold, uma maçã verdinha. Em seguida, a maçã Daiane, que também é o melhoramento da gala. E em março, a maçã fuge. Então, a colheita da maçã, Evandro, vai de 1º de janeiro a 30 de março. Esse período são três meses de colheita de maçã em Fraiburgo. Surpreende-se! Você também, venha para esse Turismo Experiência. O Telrenar espera vocês!